Maria, boa noite, viu? Boa noite. Seja muito bem-vinda na nossa live no Chico, muito obrigado, muita gratidão por ter aceito o convite, tá? Pra participar e ser a nossa convidada de abril, viu? Eu que agradeço, imagina, eu que fico muito feliz de estar com vocês, sem satisfação mesmo. Pessoal, a Maria, ela é médium, né? Presidente do Centro Espírita Eurípico de Baixanufo, diretora da UZI Minha Colega e palestrante há 30 anos. Olha, ela vai contar toda essa história pra gente aí, pessoal. Seja bem-vinda, Maria. Boa noite. Obrigada, obrigada. Obrigada, boa noite. Bom, pode ir. Sim, fica à vontade. Antes da gente começar, eu pergunto como que o visitante chegou na doutrina, né? Se você veio de família espírita, como você chegou na nossa doutrina. Aí depois eu vou ler um texto aí e eu passo a bola pra você passar esse conhecimento pra gente. Ah, tá bom. Eu, na verdade, eu não nasci em berço espírita, né? Mas eu já era com a minha dignidade desde cedo, bem ativa desde cedo. Naquela época, eu fazia muitas brincadeiras do copo. Era terrível. Era da escola, era terrível. E eu já queria explicar espiritismo, olha só, né? Criança querendo explicar espiritismo, que o copo só rodava comigo, olha só que legal. Já tinha desdobramentos, né? Via os espíritos e tudo pra mim era normal. Aí, com 17 anos, eu acabei entrando ali no Amor e Caridade, conhecendo o seu Walter Comini, que foi o meu mentor, o meu mentor e instrutor, e continua sendo o meu amigo agora espiritual até hoje, né? Que legal, Maria. Então, é isso aí. Bom, pessoal, o nosso tema hoje, né? Que eu e a Maria vai falar é Caminhos Espiritistas. Maria, então eu vou ler um texto pra gente estar podendo dar início, tá? E aí eu passo pra você a bola aí. Tá bom. Bom, Caminhos Espiritismo, conceito. Nome genérico das faixas de terreno que conduzem de um lugar ao outro. Atalho e veredas, espaço que se percorrem. É símbolo incessante da vida humana. Caminho é um termo muito usado nas diversas filosofias e religiões. Fala-se em caminho da salvação, caminho da perdição, caminho do meio, caminho dos extremos. Para os egípcios, o caminho do ser humano era comparado à trajetória do sol. Na China antiga, o tal é o caminho do homem correspondente à ordem cósmica. Buda pregava o caminho sagrado de oito elementos. Jesus disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o símbolo expressivo da vida humana. É uma linha tênue que se perde no horizonte na busca de algo superior. O símbolo do caminho é símbolo do caminhar. Nada pode ficar parado, tem que haver movimento. É incessante caminhada da infância à juventude. Dessa para a maturidade e da maturidade para a velhice. Para que atinja os seus objetivos, as suas metas, o ser humano é posto diante de diversos atalhos e muitas bifurcações. Buda, há 2.500 anos, em suas tentativas de iluminação, já nos alertava para a supressão de todo o sofrimento. Os seus ensinamentos se basearam nas quatro novas verdades em que destaca a natureza. A causa, a supressão e o caminho para a supressão do sofrimento. No caminho da supressão do sofrimento. Ele enfatiza o nobre caminho óctuplo. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. Jesus, nosso mestre. O caminho está ligado à experiência religiosa de Israel. Mas o caminho por excelência dos cristãos é Cristo. Jesus é tido como o intermediário que leva o indivíduo ao encontro do Pai. Deus. Cristo é o caminho, portanto, o tempo esperado. Ele é a esperança de salvação da humanidade pecadora. Nesse sentido, toda caminhada tem que ser feita por um único caminho. O caminho traçado pelo mestre Jesus. Aban. Paulo estava perseguindo os cristãos no caminho de Damasco. Sofre uma queda, fica temporariamente certo e vislumbra a figura de Jesus quando ouve. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. A partir desse momento, tomou um caminho totalmente oposto ao que até então seguia. De perseguidor passou a perseguir. De chefe a subalterno, de eminente estadista a um anônimo qualquer. Agora falando da doutrina espírita. Caminhos do Espiritismo. Popularidade das existências. Desde que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, o caminho da evolução foi posto em nossa consciência. Para tanto, há necessidade das diversas existências, pois uma única não é suficiente para adquirir o progresso total. Numa encarnação, desenvolvemos mais o intelecto em outra parte moral, de modo que ao longo do tempo, de encarnação em encarnação, aumentamos o nosso grau de perfeição. E assim vamos nos aproximando cada vez mais à perfeição ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Caminho da vida, para terminar. Do livro Ovas Póstumas, compara a evolução do ser humano às vitórias obtidas na estrada, cujas florestas devem ser ultrapassadas. Na primeira delas, temos muitas dificuldades, pois não conhecemos os seus meandros. Erramos, sem saber para onde vamos. Mesmo extenuados e rasgados pelos espinhos, chegamos ao nosso curso. Na segunda floresta, estamos mais confiantes, pois a experiência da primeira nos desvia do trajeto indevido. Na terceira floresta, estaremos ainda mais confiantes, e assim sucessivamente. Conclusão. Conforme fomos caminhando ao encontro de Jesus, o próprio caminho vai nos abrindo para horizontes mais baixos, que antes não tínhamos previsto. Maria, com você aí, espiritismo e caminhos. Caminhos e espiritismo. É isso aí. Eu queria primeiro aqui falar um oi, porque eu ouvi o Ricardo aqui falando a Maria e isso. É porque é amigo, entendeu? Então esses amigos são maravilhosos, né? Para encher a nossa bola, para a gente ficar feliz e mais estimulado ainda a estar fazendo aí as palestras espíritas. Mas essa leitura que você fez aí, ela é muito importante. Por quê? Porque tem uma... E ele continua. O Ricardo não para, viu? O que você deixa? Ele não para mais falar. Ele vai começar a mandar áudio aqui, viu? Essa é a nossa amiga. Ele está indo nas sextas-feiras agora. Ele está fazendo a nossa bola. É uma moral. Ele é um show de bola para trabalhar. Põe ele para trabalhar mesmo. Isso que você estava falando, Ivair, é exatamente sobre esse assunto aí em cima disso que eu vou falar. Por quê? Porque tem uma frase até que fala assim, que o caminhante não tem caminho. O caminho se faz ao caminhar. Ou seja, o caminhante, ele não tem caminho. O caminho, ele se faz ao caminhar. Ou seja, com o nosso trajetório, a nossa trajetória de vida, é através dessas trajetórias, não só em uma encarnação somente, mas em várias, que nós vamos traçando aí esse caminhar. Vamos traçando essas experiências. É a partir daí que nós, seres criados por Deus simples e ignorantes, vamos entendendo o porquê que nós estamos aqui e o que é que nós estamos fazendo aqui. E quando os nossos pés colocam-se, então, na estrada, porque como você mesmo disse aí, o caminho é uma estrada, um pedaço de terra, um traçado, vamos dizer assim. É algo que a gente vai a algum lugar. A gente imagina uma floresta. Na floresta, tem aquele caminho reto, a trilha ali, todo mundo que já fez trilha, já andou pelo bosta, que já sabe muito bem como que é. Mas vamos imaginar uma floresta grande. Ela tem aquele caminho reto e ela tem aqueles outros, vários atalhos. E na nossa caminhada vai se mudando por buracos, buracos, pedras, animais. Tudo isso daí faz parte desse caminho. E também faz parte da nossa escolha a gente seguir por aquele caminho reto ou a gente se desvirtuar. E geralmente a gente se desvirtua. Na maioria das vezes a gente desvirtua. E quando nós nos desvirtuamos, a gente vai fazendo essas escolhas na vida. E conforme a gente escolhe os caminhos que não são corretos, mas faz parte da nossa evolução, isso daí, e até do nosso livre-arbítrio, porque Deus permite que a gente tenha o nosso traçado. Afinal de contas, Ele nos deu a inteligência. É para isso. Para que a gente faça as escolhas e possamos crescer por nós mesmos. E não simplesmente algo pronto. Ele nos deu essa capacidade graças. Que bom. E nessas escolhas, a gente vai cair em muitas direções. Em muitas direções. E cabe a nós nos levantarmos e prosseguirmos. e não ficar olhando para trás. Para aquela pedra, que às vezes a gente parou naquela pedra, sentou naquela pedra, e a gente ficou às vezes até naquele buraco mesmo. E às vezes um buraco da escuridão da nossa alma, porque escolhemos trajetos errados, fomos picados por bichos peçonhentos, porque nós permitimos essas picadas, nós demos abertura, porque aqui cabe muito a gente dizer assim, as nossas escolhas atraíram essas peçonhas. Por quê? Porque nós temos essas peçonhas em nós. A culpa é nossa e não do outro. Cabe a gente esclarecer muito a todos que quando somos envolvidos, seja por energias deletérias, na escolha desse caminho, é porque nós permitimos isso. E não simplesmente somos vítimas, como muitos querem afirmar. Muitos falam assim, ah, mas eu fiz tal coisa porque o espírito ficou assim na minha cabeça. Ah, porque o irmãozinho disse isso daí. Influenciado. Coitado do irmãozinho, né? Que falou pra mim, a culpa é dele, mas nunca a culpa é nossa. Na verdade, somos nossos vícios, né? São as nossas energias que atraem o mal. Maria, se a gente acerta, a gente não fala que foi o espírito que nos intuiu, né? Não, imagina, se a gente acerta, somos nós. É, se a gente erra, a culpa é do obsessor. Exatamente. Porque se a gente acerta, o nosso orgulho é tão grande, né? Que a gente fala, ah, eu acertei, nossa, como que eu fui bom, hein? Mas quando a gente erra, não, 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 a culpa não foi minha. Isso daí a gente herda muito, né? Lá da teoria, lá atrás de Adão e Eva, né? Que a culpa é da serpente, a culpa é do Adão, a culpa é... Enfim, essas culpas aí, isso que a gente precisa tirar. O Espiritismo vem mostrar isso pra nós. Na filosofia espírita, pra gente refletir bastante em cima dos nossos atos. Em cima desse caminhar, o que eu espero nesse caminhar e o que é que eu procuro? De acordo com o que eu procuro, vai ser a direção da floresta. Ou eu vou num caminho reto, que eu vou chegar mais rápido, ou eu vou pelos caminhos laterais e, com certeza, eu vou encontrar ali os obstáculos. Esses obstáculos, eles são importantíssimos pro nosso crescimento. Porque imagine se nós não tivéssemos obstáculos. A gente se compara, eu faço uma seguinte comparação, Ivair, os filhos, vamos ver se vocês conseguem entender o sentido que eu coloco. Hoje em dia, às vezes, nós, como pais, que eu sou mãe também, né? Tenho uma filha de 26 anos, a outra de 19. Às vezes, a gente facilita muito, hoje em dia, né? Pros nossos filhos. Porque a gente tem aquela ideia assim, tudo que eu passei, eu não quero que o meu filho passe. Aí a gente acaba facilitando demais. A gente acaba facilitando, achando que isso tudo é muito amor. E, antigamente, na minha época ainda, embora eu tenha o cara de 30 anos, mas esse ano eu vou fazer 50. Tá nova ainda. 53? 53? Muito lógico. Tudo novo hoje em dia, né? Graças a Deus. Tem a tecnologia aí pra isso, viu? Pra gente ficar sempre novo. Graças a Deus. Mas, olha só, antigamente, na minha época, na sua, os nossos pais eram bem durões, né? Se você quisesse alguma coisa, você vai conquistar aquela coisa, e você responderia pelo seu ato, e de forma, realmente, a coisa era feroz mesmo, né? Então, veja bem. Agora, você acha que Deus, Ele não faz isso conosco. Ele deixa com que a gente, Ele não faz como nós pais, hoje em dia, que a gente, às vezes, oferta tudo pros filhos, pra eles ficarem bem. Ou pra gente se livrar, pai. Mas, às vezes, pagamos nos filhos, né? Deus não. Deus conserta-nos, né? Exatamente. Ele vem e nos conserta. Ele deixa que nós, através das nossas escolhas, desse caminho, que a gente aprenda. Se eu fui pelaquela floresta, num caminho torto, onde ali eu encontrei peçonhas, eu encontrei quedas, eu encontrei pedras, e, de repente, eu até gostei, eu vou ficar um tempo nesse caminho. Até eu aprender que esse não é a verdadeira ação. Até eu entender que eu preciso sair dali. É assim, mais ou menos, que acontece. Aí a gente pega e começa a se recordar dos vícios, né? Das pessoas que têm vícios, que têm essas dificuldades nessa encarnação. E muitos dizem assim, mas por que a pessoa não consegue sair do vício? Por que parece que ela vai pro trabalho e encontra alguém que também tem vício? Por exemplo, o bebê. A pessoa é alcoólatra. Ela vai sempre encontrar um alcoólatra. Ela vai sempre encontrar alguém pra estimular ela a beber. Por quê? Porque ela precisa vencer o vício. Então, Deus... Venceu esse caminho, né? Ele faz com que a gente vença o vício em contato com ele. Porque eu preciso vencer nessa encarnação. Então, é o caminho... É o caminho... Aí, se... Maria, se ele der game over, ele volta de novo? Então. Se o game over perdeu, volta de novo. Vai ter que passar novamente por esse caminho até que ele consiga superar isso. quantas vezes for necessário. For necessário. E isso é amor de Deus. Porque Deus, ele permite que nas nossas escolhas ao caminhar, que a gente vença. E uma hora a gente vai vencer. E na hora que eu vencer, aí, naquele aspecto, eu cresci. Aquilo, pra mim, não vai ser mais uma sombra no meu caminho. Não vai ser mais uma pedra no meu caminho. Eu vou encontrar alguém com um vício e, pra mim, tudo bem. Olha só. Sim. Pra isso, várias encarnações. Então, olha as escolhas que a gente tem que fazer no nosso caminho e olha como a gente precisa entender esse caminho de forma melhor. Ou seja, vivenciando. Você falou uma coisa interessante, Ivar, que eu também ia comentar sobre isso. Que Buda, ele colocou aqueles oito caminhos, aquelas oito atitudes que a gente precisa ter pra que a gente possa crescer. E é algo que a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque isso conduz muitas nossas reflexões dentro do espiritismo. Então, ele colocou assim, olha só, o que você disse. O entendimento correto. O que é o entendimento correto? É a gente parar de ser ignorante que na maioria das vezes somos e a gente nem percebe que somos. A gente entende tudo errado e acha que está certo. E a pessoa que tenta nos alertar, o que acontece? A gente vai, vamos falar igual a palavra agora do Big Brother, a gente vai tretar com ela, vai criar treta, ou seja, vai ter confusão. Por quê? Porque o orgulho do ser humano faz com que eu entendendo dessa forma, é essa forma que precisa ser. E não é assim. Nós precisamos ser maleáveis na vida. sim. Vou fazer uma pergunta. Hoje um amigo perguntou assim para mim, né, Ivaê? Por que esses caras ruins que são chefes, né, cara? Pô, a gente tem cara tão bom, porque é eles que tem que aprender, nós já não precisamos mais aprender. Então, eles que tem que serem chefes, para que eles aprendam a lição. Nós não, nós já aprendemos. Nós não temos mais necessidade de sermos chefes, né? Nós já passamos dessa ambição, dessa coisa aí. Então, deixa para eles aprenderem e tal. E também, sabe, Ivaê, como a gente está nesse mundo de prova e expiação, e ali no evangelho está que se prevalece aqui ainda o mal, que prevalece o mal, por isso que a gente vê esses caras que não são bons, comandando tudo. Comandando tudo. E para quê? Para o despertar dos bons. Porque na hora que o bom começa a olhar, poxa vida, né? Por que que esse cara está aí no comando? Mas eu sou bom. Mas espera lá, o bem, o bem é tímido, Ivaê. O bem é tímido e não pode ser tímido. Na minha opinião e na opinião acho que você também pensa dessa forma, o bem não pode ser tímido. O bem tem que ser levado, tem que ser expandido. Igual a gente não está fazendo essa live aqui, isso aqui é o bem. Tem que expandir. Mas veja bem, se nós fizéssemos uma live sobre sexualidade e nós estivéssemos aqui passando sobre a parte sexual, acho que ia entrar milhões de pessoas. É, engraçado como o ser humano é, né? Parece que é coisas que, o valor realmente que a gente tem que se dar o caminho não tem atração para eles, né? Para muitos, né? Não, claro. Existem muitas exceções. Hoje, graças a Deus, o espiritismo tem mostrado as casas cheias, as pessoas chegando por amor, chegando para conhecer a doutrina. Mas é devagar, né, Maria? É paulatinamente essa pergunta, né? É devagar, é devagar por causa da nossa categoria do planeta, né? Provas e exceções. Ainda tem, é um mundo ainda onde os instintos estão muito fortes. Por isso que é a sexualidade, é a bandidagem, é o mais bonito fisicamente, é o que tem mais dinheiro, é o mais orgulhoso, é eles que estão ali, no ápice, vamos dizer assim, né? Mas, também, para que haja, para que os bons também observem isso. Fala, pera lá, não é bem assim, eu também posso mostrar o bem e devo mostrar o bem. sabe que às vezes eu vejo assim que o bem é muito tímido, sabe? Às vezes nós, espíritas, também somos muito tímidos. Eu sou mais arrojada, eu sou uma espírita mais arrojada, sabe? Eu vou, já mostro a minha cara mesmo, já vou, entendeu? Mas, a gente não pode ser tímido, não, porque senão, é isso que vai prevalecer, o mal, e o mal está aí que é para o bem ter batido. Maria, você falou uma coisa bem interessante, né? A questão da timidez. não, pelo amor de Deus, pessoal, não é falando de religiões, não, a gente está falando em caminhos, mas é inevitável a gente passar por algumas religiões, né? Sim. Mas é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? A religião não significa nada se a pessoa estiver andando direito, pode estar em qualquer lugar. Exato. Só para citar a questão daquela coisa de você estar, você vai à igreja, tem o pastor lá, grita, faz, vira piruleta e tal, e tal, e aquilo as pessoas ficam, parece que entra na mente das pessoas, aquilo e fica uma coisa assim. Já nós, espíritas, não temos essas coisas, esses dogmas, essas coisas assim, a gente vai, estuda, fala, porque ninguém é mestre no espiritismo mesmo, a gente passa ali o que a gente aprendeu com os nossos superiores, nos ensinaram, né? Você falou que você aprendeu com... Com o seu Walter, com o seu Walter, com a Ana, o doutor Willian, o seu João, né? A gente sempre tem os nossos espelhos, os nossos, né? Que a gente quer se espelhar ali. Mas aí a gente estuda e leva esse conhecimento, né? Então, essa é a diferença, a gente parece que sabe que nós somos o caminho, mas temos paciência também, vamos esperar que tudo chegue. Com certeza, porque o espiritismo, ele é o futuro das religiões, né? E você pode ver que as religiões, elas estão chegando ao espiritismo. Porque antigamente, o evangelismo era bem diferente, o catolicismo era bem diferente. Hoje em dia, existe um catolicismo mais espiritual, você pode perceber, o evangelismo espiritual, eles aceitam muitas coisas e falam muitas coisas que o espiritismo fala. Então, eles estão... Está chegando, está chegando, uma hora... Maria, você notou que até o ano 2000 o mundo ia acabar? Exato, não acabou. Agora é transição. Agora já não é mais o mundo, não vai acabar mais, agora é uma transição. O espírito, nós espíritas já falávamos em transição, sim, emana e tal. E outras denominações, não, o mundo vai acabar, 2000 acabou o mundo, tal. Não se fala mais de mundo acabar, né? Não, não se fala. Você não come mais. E quem que falava era o espírita a respeito da transição. Então, ou seja, houve um aprendizado. Vocês acham? Você acha? Eu tenho amigos pastores, acho que vocês têm também, que são muito gente boa e eles fazem essa parte filosófica também bem relacionada ao espiritismo. É que as pessoas mais humildes acabam não lendo o espiritismo, né? Não vai ler por medo, por certas coisas que são colocadas para elas de forma errada e acabam não lendo. Mas se for ler, eu falo, nossa, peraí, mas isso aí fala lá na igreja, fala lá no catolicismo e fala mesmo. A parte filosófica está se expandindo muito, né? E a parte científica, então, porque a gente vê o espiritismo aí dentro até de certas faculdades, que eles estão estudando, né? Principalmente as questões mediúnicas, as questões dos fenômenos. Tem a faculdade, eu tenho, eu sempre estou em contato com o pessoal de Botucatu, por quê? Porque a minha filha, uma das minhas filhas é transplantada, né? Então, eu acompanho lá. Mas o médico de lá de Botucatu, ele é espírita, né? Então, eles são espíritas, tanto é que eu peguei e desenvolvi um trabalho lá. Você sabe, espírita, você encontra um negócio, você quer trabalhar, né? Então, é uma maneira de espírita, não tem jeito. Aí, o que acontece? E ele fez um trabalho que foi publicado até na revista internacional, científica a respeito do passe. Você está entendendo? Então, eles comprovaram o passe, colocaram a revista internacional, a eficácia, tudo isso. Ou seja, olha o caminho que se está percorrendo, que se está chegando. Por quê? Porque o Espírito diz a ciência, a filosofia, a religião, e vai, todas vão chegar até aqui. Graças a Deus, nós estamos aqui, né, vai? Graças a Deus, a gente está tendo entendimento. Eu sempre gosto de falar assim, né? Eu não sei, na verdade, essa deturpação toda, porque o cristianismo é um só. É. O primitivo é um só. Jesus falou, né? E deixou o caminho para que seja seguido e ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida, né? Então, a gente não tem dúvida em relação a isso. Qual é o caminho? Em relação a qual é o caminho, a gente sabe qual é. Isso independente de você ser espírita, ser católico, ser protestante, porém, eu acho que essa confusão toda, essa rivalidade toda que é desnecessário, que acaba atrapalhando e necessitando que as pessoas, né, demorem para chegar no caminho, né? Exato, exato. Essa, essa, isso é muito do ser humano, né? Porque Jesus não deixou uma religião alguma, né? Mas isso é muito do ser humano. Querer ter o controle do outro, querer ter o domínio da sociedade, perceber que existem as pessoas mais humildes e eles podem, através de uma religião onde vem, vem de si ilusões, muitas das vezes, fazer com que haja esse domínio. E o espiritismo não é isso. O espiritismo é libertação. O caminho que o espiritismo ensina para nós é a nossa liberdade. Por isso que a gente divulga tanto o espiritismo. Porque a mesma liberdade que eu me sinto em saber os porquê de tanta coisa que acontece na minha vida, eu gostaria que todos soubessem. Para também sentirem-se livres, né, vai? Porque você imagina, eu tenho uma pessoa que outro dia, há um tempo, eu atendo muitas pessoas, assim como você também, a gente espírita tem esse trabalho, graças a Deus. E aí, recentemente, apareceu uma menina que está muito famosa aí, que está com um problema de câncer muito sério e câncer terminal. Então, conversei muito com a mãe a respeito desse desapego de que a morte não existe, né? Tudo isso que na religião dela que é evangélica não atende. Então, não tem essa libertação. Você está entendendo? Não tem essa libertação ali e nesse momento tão difícil. Tão difícil porque é muito difícil para uma mãe perder um filho, entre aspas, a gente fala. Um filho, ver uma filha de 14, 15 anos com câncer terminal e sofrendo muito. isso é muito difícil para quem não tem entendimento espírita. Quem tem entendimento espírita é difícil também, porque eu tenho um filho doente e eu sei que é difícil. Só que a minha visão é outra. É outra a visão. Você sabe que... Pessoal, às vezes vocês falam assim, mas não é falando mal, não, pelo amor de Deus. Não, deixa eu ver. Então tem que estar... Cada um vai onde se sente bem. Mas assim... Exato. Eu vou contar porque é minha mãe e eu acho que eu tenho essa liberdade para falar porque eu fui muitos anos da congregação, né? E lá eles pregam que você morre e você vai dormir. Então ela viveu com aquilo. Ela aprendeu aquilo. 50 anos ouvindo aquilo. Você vai morrer, você vai dormir. Você vai morrer, você vai dormir. Você vai só acordar no juízo final e tal. Olha, ela desencarnou e ela não aceitava que ela tinha desencarnado porque ela falava eu não morri, eu estou viva, eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo. Exatamente. O espírito aparece assim na reunião mediúnica. Olha a confusão que fez na cabeça dela, Maria, por todos os anos que ela ficou nessa religião. ajudou ela muito em questão de fé, ela se dedicar e tal. Mas essa questão deles ficarem enfiando coisas na cabeça das pessoas que não existem, né? Sim. Fez mal para ela. Olha, nós precisamos fazer um trabalho grandioso para que ela pudesse aceitar que ela havia sim desencarnado, mas que a morte não existe, da maneira que eles entendem que não vai dormir, né? O espírito vai evoluindo tanto aqui como lá e tal. E como ela desencarnou com demência, ela leva as impressões, né? Sim. E acaba o quê? Ela vai para um tratamento lá. Então, com muito custo, a gente trabalhou, eu e minha irmã, e ela aceitou, então, mas isso depois de anos já, sabe? Não foi assim imediatamente, não. Então, você vê a dificuldade que é você errar o caminho numa encarnação. Você passa a encarnação inteira no caminho achando que aquilo é, está te fazendo bem e, na verdade, está te fazendo mal. Depois da pessoa, não é o caso da sua mãe, mas muitos espíritos que às vezes aparecem nas reuniões mediúnicas, no mesmo caso, acreditando que vão dormir, que tem muitos que dormem mesmo, que eles acreditam, acabam dormindo, aí serão acordados para a reunião mediúnica, eles despertam depois que eles tomam consciência, ficam com uma raiva grande, com ódio grande de terem sido enganados, aí vai a explicação de que os outros também não sabiam e também só acreditam quando aparece um pastor para vir ali buscar, que foi um pastor que repentinamente desencarnou antes, já compreendeu, já teve a sua evolução no mundo espiritual e vai aparecer daquela forma para a pessoa poder entender. Acreditar, né? Olha a galera que se dá. Olha a trabalha. Você vê como é que é. Errar o caminho, então o espiritismo não te dá, assim, a porta aberta, você abre, você chegou, entrou no caminho, você mesmo é responsável pelo seu caminho, né? Sim. E outras, outras religiões não, elas te enchem de coisa na cabeça e, coitado, né, Maria? Infelizmente, perde, sai do caminho e vai ter que, que aconteceu o que a gente falou, retornar, poder se reencontrar, né? Você sabe que o, não sei se você chegou a conhecer o Paulo Neto que vinha aqui fazer muitos, muitos trabalhos em Bauru. Ele tinha vindo o Chico uma vez, mas aí ele ficou ruim, acabou no rio. Já está velhinho, já é pendoso, né? Eu era motorista dele, sabe? Eu levava ele para as pessoas acamadas para dar passe nas pessoas que estavam acamadas ou reunia as pessoas na minha casa, eu trazia ele aqui e tudo e tal. E ele falou uma coisa para mim que muito, eu achei interessante, ele disse assim, as religiões evangélicas, elas servem para despertar a fé na pessoa. É até esse ponto, né? Ou seja, aquela necessidade do despertamento da fé. Porque eles têm uma fé muito grande, a gente sabe disso, né? E é uma fé inabalável mesmo. Só que a partir daí, quando a pessoa começa a fazer muitas reflexões dentro do caminho da vida dela, é porque tem pessoas que ela passa a vida inteira aceitando, com aquela fézinha, que bonitinho, né? Graças a Deus fazendo bem, tudo bem? Tudo bem. Mas quando a pessoa começa a ver que o caminho dela não é esse e ela procura algo mais, aí ela vai cair no Espiritismo. Porque o Espiritismo traz as respostas lógicas, de forma lógica, que a pessoa busca. Aí que vem o entendimento correto do Buda, que ele falou aqui, é entender corretamente. E o interessante também é que ele falou, da linguagem correta, lembra o que você leu aí? Linguagem correta. O que é a linguagem com R ou correta, hein? Porque às vezes a gente usa essa nossa linguinha aqui, ó. Ferina. Língua ferina. Todos nós, não adianta falar que não usa a língua ferina. A gente usa... Quem não, quem não, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Depois que cada outra encarnação nasce sem língua, vai ver só, né? Então, a gente tem que aprender a usar essa língua nossa. E coisa que eu também estou treinando, você acha? A gente não treina todos os dias para a gente parar de ficar falando de pessoas? Porque diz a grande sabedoria que quem fala de pessoas é medíocre. Aí eu fui falar, meu pai, eu sou medíocre. Aí, quem fala de assuntos tem sabedoria. Então, ou seja, a gente tem que procurar nos aprimorar, o nosso conhecimento em todos os aspectos para a gente parar de ficar falando de pessoas. Só que a língua da gente ferve, né? Porque, tipo assim, ver eu e você aqui fazendo a live, deixa eu ver o que vai vestir aí porque eu quero falar. Deixa eu ver o que ele tem, deixa eu ver esse óculos dele que ele disse aí. Entendeu? Então, toda a gente quer falar das pessoas. E isso é perda de tempo, é um caminho errado. E esse caminho errado, a maioria das pessoas peca. A maioria das pessoas erra. porque é tão fácil e tão gostoso falar dos outros, né? Que a gente senta numa mesinha, come um bolo e mete um palo nos outros. Olha só, todo mundo gosta. Nós somos perfeitos, né? Nós, nós. Nós não erramos. Os outros. Nós não, nós não. Mas a gente acaba falando isso. O Ricardo está até rindo aqui, ó. A gente fala mesmo. A gente vai mentir aqui, né, Vair? Porque nós espíritos não falam a verdade. Vair, nós não somos perfeitos, né? Nós estamos no caminho. A gente acredita no caminho e estamos evoluindo. Mas não dá. Para ser perfeito, não dá. Tem coisa que a gente comenta, né? Meio, ah, não quero falar mal, mas... Eu não quero falar... Olha, eu não queria falar mais, mas eu vou precisar falar. É, né? Fazer o quê, né? Nossa evolução. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? E ele fala de mais coisas aqui, olha. Modo de vida correto, da gente tentar ter a nossa vida de forma correta, da gente... O Ricardo falou assim, ó. Tem gente que merece. Olha só. Mas não é isso que nós estamos falando. O Ricardo quer não falar. É para ficar quieto. É para testar aquele capetinho, né? Que tem dentro de nós. E não vim falar porque foi o Espírito que me induziu a falar dos outros. Não, fomos nós mesmos, né? E aí entra o nosso... A nossa ação correta, o nosso modo de vida correto, tudo isso, né? Que o Buda colocava para nós, que, na verdade, trazia já o ensinamento, porque todos eles, né? Sejam os filósofos lá atrás, seja Buda, todos eles, eles já estavam preparando aqui para chegar à terceira revelação, né? Que é o Espiritismo. Já estava preparando o mundo, né? Todos foram enviados por Jesus, né? Todos, sem exceção, né? Sim, todos. E a terceira revelação também já estava... É que Jesus, assim, Jesus é tão sábio, né, Maria? Até eu falei em uma palestra minha, acho que na última, por que será que Jesus escolheu aquele momento para encarnar na Terra, né? Porque o Espírito sai do... Claro, ele estagia nos reinos, né? A gente até... A gente sabe, né? O mineral, animal, vegetal. Vegetal, animal. Aí ele vem para o ominal. O ominal, enquanto primitivo, ele ainda não pode ser responsável pelas coisas. Porque ainda o instinto prevalece, né? Pela coisa animal e tal. Quando ele chega no Prova de Expiações, que ele tem ciência do seu livre-arbítrio, aí que o bicho vai pegar, né? Exato. Aí Jesus vem, nesse período, ali, né, que ele fala, agora é o momento de eu ensinar a humanidade. Olha, pessoal, ele foi caçado, perseguido, torturado, né? Humilhado. E aí ele fala, eu venci o mundo. Então, pessoal, não vai ser fácil. Esse período que vocês estão agora de Prova de Expiação, provavelmente, assim, pelo conhecimento que a gente tem, é muito pouco, pouquíssimo, talvez seja o pior período da nossa evolução. É o período onde a gente realmente vai ter que escolher, erra caminhos, volta, faz caminhos diferentes, volta, dá a cabeçada, volta, cai, volta, até um dia que a gente vai ter que, nesse período, achar o caminho. E não é isso que está acontecendo? A gente não está fazendo isso? Você pode ver que, olha, veio a pandemia em 19, não foi? Essa pandemia, já teve outras, mas veio essa agora, porque a gente estava assim, quem diria? Você chegou a pensar que, quando a gente estava na escola, nós estávamos lá na escola e fazíamos trabalhos de história, eles falaram assim, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, como foi a gripe espanhola, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, como que foi o período do nazismo, que embora foi lá, mas o mundo inteiro recebeu, foi influenciado pela situação e também sofreu. hoje somos nós. Quando você tiver, vai perguntar para nós, pergunta lá como que foi esse Covid-19. Então, por quê? É a primeira vez que se fabrica uma vacina em menos de um ano. E está dando certo? Olha só, quer dizer, nós estamos vivendo tudo isso nesse caminho, isso aí que você falou, essas cabeçadas, essas dificuldades, só que Jesus, por amor a nós, ele já fez reencarnar lá atrás cientista que hoje trabalharia para fazer uma vacina em menos de um ano, porque antes a vacina demorava uns 10 anos, não é mesmo? E deu certo. Temos que evoluir. E a gente está evoluindo. Olha agora, só que pera lá, pera lá, olha o caminho que a gente está seguindo. Pera aí, Covid não acabou ainda, ainda tem. Isso tudo é para a gente aprender disciplina, isso tudo é para a gente aprender o amor, isso tudo é para a gente aprender que somos iguais, que todos nós vamos para debaixo da terrinha, todos nós vamos passar pelo mesmo processo de putrefação. Ninguém é igual, é melhor que ninguém. Vai morrer... Nem o rico, nem o pobre, não é, não é, não é, não é? Aí, o que acontece? Vem a guerra. Você vê? Vem uma guerra, uma guerra que começa a influenciar a economia do mundo. Como que está caro a gente no mercado, não é? A gente não consegue comer direito. E o combustível? E o combustível? Eu falei para a Cris, amor, eu vou comprar um carro modelo Fred Frickson. Ah, é, eu sou membro daquele que você anda com as pernas. Anda com as pernas já faz ginástica, meu filho, porque nós engordamos demais. Todo mundo está com colesterol e está gordo acima do peso, agora vamos andar a pé. Vamos andar. Só que veja, você viu o que está acontecendo? Essa guerra, gente, aí, o que acontece, meu? Aí, em tal lugar, acontece a chuva que mata um monte de gente. O que é isso? Tudo que a gente está vivendo. Não é só pandemia. Os caminhos nossos aqui, que nós estamos vivendo, tudo isso é em virtude da transição e para o nosso aprimoramento. A gente tem que aprender a amar de qualquer jeito. Está na lei, não é, Maria? A lei de destruição e reformação, reconstrução. Exatamente. Eu não sei se você viu o Fantástico, acho que foi o Fantástico ontem, não sei se você viu, eu estava vendo uma reportagem de uma senhora que ela vivia, na verdade, escravizada dentro de uma família. Ah, eu vi alguma coisa, alguma coisa assim, eu vi. Nesse tempo de hoje, nesse tempo de hoje, a senhorinha tem, acho que 80, não sei quantos anos, quase 90 anos, ela está bem velhinha, pelo menos aparenta, às vezes nem tem essa idade mais aparenta de tanto sofrimento. Como que pode, no dia de hoje, é claro que eu falo, Maria, você não sabe que tem maldade no mundo, tem, mas eu fico atordoada com relação... Toca a gente, né, Maris? Toca a gente. Não amar, vai. Por isso que, olha aí a explicação do porquê pandemia, do porquê guerra, do porquê chuvas matando, porquê, a explicação é essa. Muitas das pessoas ainda não amam. Como que pode fazer uma coisa dessa? Não é? E nesse período que Jesus veio há mais de dois mil anos atrás para ensinar a gente a amar. E a gente ainda não aprendeu. Então tem que aprender no que? Na dor. É, então, mas aí você fala, a sabedoria divina é tão sábia, né, que está aí a transição, né? Basta você... Agora acabou, não tem mais. até 2057, ainda reencarna na Terra. Depois acabou, aí você é exilado, e aí? E aí é mais um caminho bem tortuoso, né? É um caminho tortuoso, é um caminho difícil. A gente nem sabe se nós vamos num mundo de registração. Eu acho que difícil, Pedro. A gente costuma falar dos outros, né? Vai, vai. Faz uma reflexãozinha aí, ó. Pelo menos na pandemia, não sei se eu tiver errada, você me fala, se você souber. Não desencarnou nenhum palestrante espírita, né? Não era pra desencarnar, não, né? Nenhum palestrante espírita. A gente perdeu alguns queridos lá no Chico, mas palestrante não. Ninguém que divulga doutrina, graças a Deus, que não era pra ir na pandemia. Ou seja, pelo menos alguma coisa a gente tá fazendo que é pra ficar aqui. Pra ficar, tá fazendo, acho que de certo, né? Ó, só parar de falar dos outros. Parar de falar dos outros. É, talvez a gente volta na Terra depois de dois... Porque é assim, depois de dois mil e cinquenta e sete vai iniciar o período de regeneração. Acaba o período de transição e inicia o período de regeneração. Que aí o Chico diz que é mais de cem anos também. Então vai mais um século aí pra que, né? Sim, vai. E se complete todo esse ciclo de regeneração pra que aí sim a Terra seja um planeta regenerado com espíritos regenerados, né? Exato. Então a gente volta, provavelmente a gente volta ou na Terra ou fora dela. E aí fora dela, acho que ele diz que seja pior. Aí já seja não retrocesso porque o espírito não retrocede. A Terra serão os puros, os bons herdarão a Terra, né? Então a Terra vai se transformar. Ou a gente, se a gente não... Se a gente não se apressar na nossa reforma, a gente vai acabar não ficando na Terra transformada, né? A gente vai continuar no mundo de prova de expressão, mas em outro. No mundo de prova de expressão, mas em outro planeta. E aí que é a dureza, né, Maria? Então é preferível agora você ter esse conceito porque o Espiritismo nos dá os ensinamentos, né, Maria? Pô, ele fala, só falta falar pra você assim, meu, não tem mais o que você fazer. Tá aqui. Jesus já veio, já mandou. É que nem tem uma frase muito legal do Gandhi que ele fala assim, pessoal, mesmo que se fosse tudo perdido, te perdessem todas as coisas, mas se o sermão da montanha ficar, a humanidade ainda estaria salva. Porque o que Jesus falou ali no sermão do monte, acabou, a humanidade não precisava muito. É que nós somos teimosos, e nós somos materialistas, realmente, o ser humano é mesmo. E ele, é aquela história, eu sou ateu até a hora que o avião começa a cair, depois. Exatamente. É assim, mãe. Exatamente. E ainda quando houver orgulho humano, como está ali no livro dos Espíritos, ainda vai ter todas essas tormentas, tudo isso que acontece. tem mais uma colocação aqui dele, que ele fala assim, que eu acho interessante, que é da concentração correta. Quando ele estava falando da concentração correta, ele já falava que nós não se concentramos em nada, desde aquela época. Olha a hiperatividade. Você vê, a gente fala hoje em dia que as crianças são hiperativas, nós também somos. Porque a gente não consegue mais parar, o mundo está correndo tanto, e a gente correndo tanto atrás de tudo, atrás dos bens materiais, atrás da vida, nos nossos caminhos, estão tão envoltos em coisas materiais, em instintos, que a gente não se concentra mais em nada, Ivair. A gente não para mais para conversar com as pessoas. A gente prefere responder o celular do que falar com a pessoa que está pessoalmente, porque o celular é mais importante. E isso está acontecendo, não é só os nossos filhos, nós também estamos assim. E isso está gerando muita doença. Só que a gente precisa parar e direcionar o nosso caminho. A gente precisa encontrar o nosso eu de novo, voltar para si, ter essa concentração melhor, ter uma respiração melhor, caminhar e não sair correndo e atropelando as coisas. Mas, aí a gente vê aquilo que você também disse na sua leitura, que não tem outro caminho. A gente fala assim, olha, que bonita aquela frase dos evangélicos que eles falam, aceite Jesus como seu único salvador. E é verdade. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, disse ele. E ninguém vai ao pai senão por mim. Não foi o que Jesus disse? Não tem como chegar a Deus se nós não entendermos um pouquinho de Jesus. Foi o que você falou aí. Que seja só ali no sermão do monte, poxa vida. Ou que seja só compreender um pouquinho o próximo. Respeitar um pouco. Aí tudo fica aí melhor. Jesus é o nosso poder e guia, né, Maria? Jesus é tão maravilhoso, porque aí quando os apóstolos perguntam, né, qual é o maior mandamento, e ele fala, olha como Jesus responde, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E digo mais, o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele se retira, ele se coloca como o próximo. Se ele fosse orgulhoso, ele ia falar amar a Deus sobre todas as coisas. Ele ia amar a eu. Ele ia amar a mim. Ele ia amar, me amar, o segundo, e terceiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele se coloca como um próximo ali, né? Ele se coloca como... Olha onde Jesus... Ah, não dá. Falar de Jesus é maravilhoso, porque tudo que ele passou, ele ensinou. Toda a passagem dele foi ensinamento. Então é só a gente olhar, ler Jesus, conhecer realmente, né? E buscar, porque eu penso assim, não acreditar na primeira coisa, no primeiro caminho que você entra, né? Duvida. Duvida. Você pode, você... Porque... Será que aquele rapaz que está falando ali na frente está falando realmente isso? Então eu vou pesquisar. Pesquisa, procura, né? Porque quando você não sabe, as pessoas te enganam, né, Maria? Isso tem até dentro do espiritismo, viu? A gente fala das outras religiões, mas isso tem até dentro do espiritismo, porque as pessoas querem que o palestrante leia uns livros para ele. Então, ou seja, o palestrante lê o livro para mim e vai lá e faz a palestra. Não é assim que funciona? Ou só tem aquele que chega... Você conhece o espírita, assim seja? Ele só chega na hora que o palestrante assim seja para tomar o passo, né? E pior é quando o passo é no início, né? Pelo amor de Deus, aí vai tudo embora, né? Vai tudo embora. Aí acaba o passo, porque o palestrante fica falando para o plano espiritual, para os desencarnados, né? Porque só acontece por causa do passo. Exatamente. Você sabe que eu fiquei muito tempo no som do Chico, né? E eu vi, então, estava ali na porta, eu vi o pessoal entrar. Tinha uns ali que eu já... Eu não falava, mas olha, olha a pessoa. Esse aí é a sincência, porque era o palestrante falar a sincência e ele entrava para tomar o passo. Olha só, para você ver, né? Olha que mudança que vai ter. Não tem como, né? Eu fui fazer palestra uma vez no centro fora de Bauru. Eu esqueci o nome do centro, mas lá o passe era antes. Ah, é antes? Eu nunca vi antes. Um vez depois. O passe antes, eu nem lembro qual que foi a explicação dele, mas o passe, faz tempo que eu fui, mas o passe era antes da palestra. Ia todo mundo tomar a passe, depois sentava direitinho. Falei, olha, senta direitinho, disciplinado, não vai embora. Se fosse em outro lugar, ó, já vazava, né? Não, porque nós temos esses espíritos assim feijos, né? É complicado. Então, é que você falou, o palestrante lê para mim, qualquer coisa, eu pergunto para ele depois, eu sou amigo dele, né? Eu vou lá. É. Quantas pessoas que perguntam, né? Não é? Na verdade, é isso mesmo que acontece, infelizmente. E Jesus, não tem como a gente, é muito bom que nós, espíritas, falemos muito em Jesus, que é para tirar esse, essa falsa ideia do espiritismo, que o espiritismo não é religião e que o espiritismo não é cristão. Uma vez eu estava, eu estava com a minha filha no hospital, internada, tudo e tal, e apareceram os evangélicos lá, nossos irmãos. E eles falaram assim para mim, posso fazer uma oração? Pode, lógico, todas as orações são benéficas. Que religião, a senhora é cristã? Sou cristã. Que maravilha! Qual é a igreja? Eu sou espírita. Elas viraram só? Meu, eu dou isada, porque eu sou de boa, eu sou de boa. Mas, olha, me falaram assim, por isso que a sua filha está passando por isso. Olha, gente, que é isso? Entendeu? Olha, que situação. Mas, tudo bem, a gente sabe, deixa para lá. Mas, não existe isso para Jesus. Não existe diferença em religiões. Quando a gente desencarnar, chegar lá, não vai perguntar nada de onde você é, não. Eu não entendo isso. Eu não entendo essa situação. Jesus falou, deixou bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem certas denominações, parece que Jesus é deles, só está ali, na igreja deles. Então, o caminho é deles. E o espiritismo, não. O espiritismo, não se estica a nenhum tipo de religião, até porque, na verdade, como você falou, acreditamos ser uma religião, eu também acho, porque é baseado na ciência, na filosofia e na religião. Mas, somos uma doutrina, sem o compromisso de se você quiser ir na igreja católica, você vai, se você quiser ir em um casamento, você vai, se você quiser ir em um, já acerta as dominações. Não, você acha, eu tinha uma seguidora minha, ela, muito bacana, ela era evangélica, e ela estava passando por uns problemas muito sérios, né, e ela começou a me seguir, e ela falou, tal, que o marido dela soubesse que ela assistia live, via as palestras, nossa, ele largava, e ela estava pensando em suicídio, aí eu conversei bastante com ela, aí eu passei para uma amiga, né, a Elaine, que ela também, além dela ser psicóloga, ela atende lá no Chico, ela também, ela atende no CVV, né, e hoje essa moça, aí eu passou, eu não a convidava para ir conhecer o Chico, porque eu falava, vai causar problema com ela, então eu só conversava, a gente conversava, tal, sabendo que ela era evangélica, aí esse tempo atrás, ela me ligou, ela mandou mensagem, e falei, que dia aqui mesmo, que é os horários das palestras, eu falei, que legal, aí eu passei, né, e falei, ó, vai lá, se for de sexta-feira eu vou estar, e a gente vai ser uma honra te receber, e tal, não foi ainda, mas ainda vai chegar lá. Mas ela separou do marido? Não, né? Então, eu não quis perguntar, eu falei, deixa nós, olha nós querendo, mas você vê que ela dentro, ela dentro da filosofia dela lá, já estava buscando o outro caminho, tem os espíritas sem saber, vai, são espíritas sem saber, eu tenho muitos conhecidos evangélicos, que eles são espíritas sem saber, que vai ser uma encarnação, mas é bem legal, Maria, os espíritas sem saber, é bem interessante, porque, é, tem bastante gente chegando, né, esses dias tinha uma pessoa lá no centro, eu falei pra Cris, né, a gente fala, não tem jeito, né, eu falei pra Cris, amor, eu acho que aquela mulher era da congregação, pela roupa que ela estava vestida, mas você vê que não é, mas é legal, foi muito bom, eu não fui perguntar pra ela, claro, mas só de ver ela lá, eu pensei, eu pensei, acho que aquela moça é da congregação, porque ela vestia, tinha o estilo da minha mãe ali, e eles tem aquele modo deles se vestirem, né, aquele corpo, cabelo comprido, sim, exatamente, você vê que as pessoas estão buscando, viu Maria, estão buscando, essa moça que eu falei, dessa mãe, na verdade, que tem essa menina com câncer terminal, ela é evangélica, e ela veio conversar comigo, exatamente em virtude de cirurgias espirituais, porque a gente faz as cirurgias espirituais ali no Eurípides, né, e eu sou médium, eu recebo um médico espiritual, então o que que acontece, aí ela, só que na concepção dela, ela perguntava, não sei quem que disse pra ela, que eu recebi o médico espiritual, por isso que ela veio falar comigo, e aí ela, ele vai, será que ele pode vir agora? Será que ele vem, não sei o quê? Toda hora ela mandava pensar, vem, ela não tá bem, será que ele pode vir? Aí eu fico pensando, né, o que que eu vou responder de forma lúcida, e que não agrida, né, claro, porque ela tá pensando num momento difícil, aí eu falei, toda vez que uma mãe ora e eleva o seu pensamento a Jesus, com certeza todos os médicos espirituais estarão, né, ali, né, mas veja bem, ela, evangélica, procurando medicina espiritual, você vê, é isso que você tá falando, procurando um outro caminho, porque ela, ela disse pra mim, que quando, eu achei que quando criança, não sei quem, a avó, ela, não sei quem, foi curado dentro do espiritismo, então agora, ela tinha até em fé que a filha dela pode ser curada, entendeu? Então, ou seja, ali também, quando eu atendia no Amor e Caridade, que eu fiquei quase 30 anos ali no Amor e Caridade, né, foi a base do meu conhecimento, foi tudo ali no Amor e Caridade, e tinha muitos evangélicos que iam escondidos, para o tratamento de cura, ninguém podia saber dessa família, mas eles iam, nem o pastor, muito menos, mas eles iam pro tratamento, eram curados, e nunca, em nenhum momento, eu, nem você faria isso, porque a gente tem a nossa concepção espírita, nós falamos, agora você tem que frequentar o centro, porque você tem isso, e se não, continue com a tua fé na sua religião, porque o que Deus vai avaliar sempre, os nossos ações, não é a religião que a gente está, se você está lá, continua lá, não é? Se ela quiser pelo livre-arbítrio, não agora, eu vou querer conhecer, mas às vezes vai dar separação, vai dar isso, vai dar aquilo, a gente, lógico que nós vamos fazer isso. É, por isso que eu nunca falei, eu deixo bem a vontade, né Maria? Mas eu vou mostrando, eu ia tentar te convencer, sai do espiritismo, vai da minha igreja, vai lá que eu vou exorcizar o demônio, o demônio está no você, é assim, eu procuro mostrar como é o espiritismo, como nós falamos em Jesus, como somos cristãos, na verdade, nós resgatamos o cristiano imprimitivo, nós falamos todas as passagens de Jesus, nós temos Jesus como nosso modelo e guia, porque tem as pessoas que perguntam, vocês batem tambor lá? Não, lá não é um pouco de pagode, lá não é escola de samba não, pode ficar semelhante. Você me fez lembrar de uma coisa, eu comecei, há um tempo atrás, eu fui convidada pelo pessoal da Umbanda e Candomblé para fazer palestras, e eu comecei a fazer palestras lá para espíritas, olha que interessante, eles, da Umbanda e Candomblé, eles queriam que eu fosse lá fazer palestras espíritas, e fiz, para eles poderem ter o conhecimento do espiritismo, que eles queriam até fazer uma evangelização das crianças em cima do espiritismo. Ricardo, bati muito o tambor, Ricardo. E aí eu fui lá, aí eu lembrei disso que você falou, porque eu conversando com um amigo querido de lá, muito querido, que eles ficaram muito meus amigos, e eles são da Umbanda, e a gente respeita muito todas as religiões, mas eu achei engraçado que ele falou assim para mim um dia, ele até sabe desse comentário, se ele vê essa live, ele é de boa, porque nós somos amigos, e ele falou assim, ele falou, eu queria ir um dia no seu templo, o templo, que eles falam templo, no seu templo lá no Eurípico, conhecer, aí a namorada dele falou assim, é, então, mas você vai lá, mas aí o seu caboclo não pode subir lá na mesa, não, porque ele disse que quando recebe o caboclo, o caboclo tepa na mesa, sobe o caboclo, abre o roubo, eu falei, o caboclo abre o roubo, não pode subir na mesa, porque não, no centro, no centro, as coisas, e o cara, ele é enorme, ele já passou, Jesus amado, então eu ouvi, quando você falou do tambor, que eu lembrei dele, eles são gente bonita, você já pensou, se eu levo ele lá, e de repente, ele recebe o caboclo, abre o roubo dele lá, eu falei, não pode, ele fica quietinho, então você falou, lembrei disso, que é muito engraçado, viu, mas, também para deixar esclarecido às pessoas, que o espiritismo, ele é, a doutrina espírita não tem nada disso, não tem tambor, não tem medianidade desgovernada, é tudo de uma forma muito equilibrada, tem muita oração, tem a conversa aos espíritos, tem a doutrinação de uma forma equilibrada, o caminho é outro, não é isso que o pessoal pensa, quando a gente fala espiritismo, já faz o mal para os outros, já é isso, já vem espírito, não tem nada disso, e não temos nada contra quem faz, o espiritismo respeita todos, só que no espiritismo, que a gente, nem é assim usado, mas a gente precisa falar, que é o do cardecismo, embora não é esse nome que se usa, é esse espiritismo, mas a gente tem que falar, de Allan Kardec, que o pessoal diz, que a doutrina é dos espíritos, é, a doutrina é dos espíritos, mas se a gente não fala Allan Kardec, o pessoal, o que que é? É a mesma coisa, então, antigamente mesa branca, antigamente você ia falar mesa branca, agora, é, exatamente, então é, o Ivaíra, até que horas que a gente tem que ir? Não, nós já vamos terminar, tá uma delícia Maria, mas enfim, tá gostoso, mas dá tempo de falar mais uma coisinha ou não? Claro que dá, fica à vontade, a live é sua. Ah, imagina, eu só queria, para a gente terminar, em cima de uma reflexão, do livro Missionários da Luz, se você quiser, vamos fazer uma reflexão juntos, no livro Missionários da Luz, para quem ainda não leu, ali no capítulo 13, que é o capítulo maior do livro, que tem 69 páginas, inclusive, é um capítulo muito instrutivo, que ele fala, assim, do André Luiz, do André Luiz, Missionários da Luz, que ele fala exatamente, desses caminhos, que a gente escolhe, de forma errada, então, ele conta ali, a reencarnação do Sergismundo, você se recorda? Sim, não sei se você me recorda. Só uma parte de vocês, só rapidinho, eu tinha um palestrante, que eu vou falar o nome, foi fazer uma palestra, ela foi contar essa história, ela falava, o Sujismundo, o Sujismundo, me afai, sujou o pé do lado dele, e aí, o que acontece? Quando fala da reencarnação dele, ele conta, exatamente a história, de que ele, numa encarnação passada, ele escolheu o caminho errado, e no caminho errado, que ele escolheu, infelizmente, se apaixonando, pela esposa do pai, ele acabou, então, matando esse pai, e depois acabou tirando a vida dele mesmo, em virtude da cobrança, é o que eu falo, o que eu falo, às vezes, em palestras, você, às vezes, pode, a gente não consegue evitar a paixão, de repente, eu olho para o Evair, e falo, me apaixonei, e agora? Agora, a mulher dele me mata, é lógico, mas, vai que eu me apaixono, dá para evitar a paixão? Não tem como, porque ela vem, de forma fervorosa, dentro de nós, mas dá para evitar, as nossas ações, a partir disso, se eu, de repente, me apaixonei, por um homem casado, eu me apaixonei, eu vou ter que me conter, a doutrina, ela vem para eu escolher, o caminho correto, eu vou ter que me conter, ele não se conter, viu, seja, segundo, ele se apaixonou, e acabou matando o próprio pai, só que a espiritualidade, como ela é maravilhosa, e sempre nos acolhe, de toda forma, que aconteceu, na outra encarnação, ele veio, ele iria reengarnar, como filho desses dois, do pai, e dessa moça, que ele se apaixonou, que viriam como casal, e a espiritualidade, à noite, aproximava o espírito dele, do pai, para quê? Para ir conectando aquela energia, e tirar aquele trauma, e o pai acordava, e se lembrava, que tinha alguém matando ele, por quê? Pela presença daquele espírito, que o matou na outra encarnação, que escolheu o caminho errado, olha como a gente precisa ver, esse caminho que a gente escolhe, só que aí, depois, o que acontece? Ele foi, sendo direcionado, pelo amor da espiritualidade, pelo amor que eles têm por nós, mas, infelizmente, não conseguiu reencarnar, em virtude, de todos os erros deles, cometidos no passado, mas essa história, é bom que o pessoal leia, porque ela é grande, e cheia de detalhes, o livro inteiro, mas é cheia de detalhes maravilhosos, é bom que o pessoal leia, eu só estava querendo, trazer uma reflexão, em cima do quê? Se eu escolher o caminho errado, pelo meu livro arbítrio, e depois eu vou ter que resgatar isso daí. Então, eu sempre falo para o pessoal, planeje a sua próxima reencarnação, não fica só planejando a casa própria, não fica só planejando o carro novo, isso a gente fica planejando nessa vida, eu quero fazer algo, e eu fico planejando, material, planeje a sua próxima reencarnação, porque o seu próximo passo, tem tudo a ver com a sua próxima reencarnação, tudo que você fizer, você já está programando a sua vida futura, então programe, programe, não deixe de programar, escolhe os caminhos melhores. Você sabe que eu vou fazer uma live, a próxima live, agora eu estou fazendo uma por mês, eu fazia duas, mas com os compromissos, meu horário mudou, agora eu estou fazendo uma. É o Orson, Peter, né? Eu faço com ele, ele é demais. E nós vamos falar exatamente sobre vidas passadas, se a gente quer saber quem nós fomos, olha para você hoje, se você quer saber quem você vai ser, olha para suas atitudes, né? Então é o que vem realmente que você está falando, a questão dessa reflexão, né? Nós programamos nossa próxima reencarnação, né? Se quisermos ver melhores, com uma situação melhor, hoje a gente tem que plantar isso, porque nós escolhemos exatamente o que a gente planta, né? E nunca achar que é vítima. Nunca nos acharmos vítima, porque isso é o próprio ser humano, a gente acha que somos. É coisas que fizemos, né? É o reflete da vida passada. E segura, a gente precisa se segurar, segurar os nossos instintos, segurar a nossa raiva, segurar essa tensão que a gente tem, esse instinto de vingança, esses caminhos que são errados dentro de nós. A gente precisa conter isso, para a gente viver com um pouco mais de paz. Essa paz, ela é... Não é fácil, né, Maria? Não. Não é fácil. Não é fácil, pessoal, né? Eu e a Maria estamos falando aqui, nós somos, nós controlamos. Não é fácil, mas é que a gente tem que tentar. Só que a gente tem que passar isso, não é, Ivaia? É o bem que a gente precisa divulgar, que vale a pena. Por quê? Porque não tem só esse mundo aqui, esse mundo difícil que a gente está vivendo. Tem um mundo feliz, e a gente também pode ser feliz mesmo aqui. Então, e a gente será feliz encontrando a paz, né? Não é cheio de dinheiro, cheio de dinheiro, é encontrando a paz. E a gente encontra a paz como? Nesses caminhos melhores, né? É mais ou menos. Encontrando o caminho. Então, Maria, que gostoso, olha, eu por mim ficaria mais... O tempo todo. Mas, olha, gratidão, obrigado por você ter aceito o convite, né? Eu te agradeço em nome da nossa diretoria, do Chico Xavier, dos nossos frequentadores, né? Dos trabalhadores da casa. Você é uma querida, hoje faz parte lá dos nossos trabalhadores. Dia 10 você vai nos dar a honra da sua presença nas sextas-feiras, né? Com a sua palestra. E gratidão, viu, Maria? Obrigado mesmo. Obrigada, eu agradeço mesmo. Muito feliz, viu? Muito obrigada. Um beijo. Tchau, obrigado. Até mais.